Música Então a gente vai lá Eu não lembro de onde é a rua Eu tenho que ver Cinco reais Mas eu gostaria Mas eu gostaria Pra onde, Marcos? Pra cá Mas tá vindo pra cá Música E cá estamos nós Outra vez Eu sou o Miguel Andrade Eu sou o Marcos Lunes Sejam todos muito bem-vindos a mais esse Doce Vídeo Hoje em sair do Marco Lunes A gente tá indo até um antiquário pequenininho E pelas vias andanças Por aí eu descobri Que tem aqui perto de casa Bom, ele tá teimando comigo Ele viu Eu não tenho a menor ideia do que ele tá falando Mas, seu Marco Nunes, Marcos Nunes, diz que tá dito, não é mesmo, pessoal? Após a vinheta, roda! Sempre que você não confia em mim? Ai, Marco Nunes, suas pautas sempre deram certo nesse canal, não é, filho? Então, a gente vai lá, é aqui perto de casa. Eu não lembro muito de onde era a rua. Gente, ó, se você tiver discos, eu quero... E você que caiu de paraquedas nesse canal agora, assim, você não sabe quem somos nós? Dois sujeitos. Seguinte, se você quiser ver capa de disco, eu vou te ensinar um site, assim, ó, e vai ser novidade pra você. Se chama www.google.com.br Você escreve capa de disco, você vai ver milhares de capa de disco, tá bom? Agora, se você quiser ver um garim, se divertir, a nossa companhia num lindo dia de chuva, fica aí que você vai se divertir, tá bom? Ai, Marco Nunes, onde que a gente tá? A gente tá perto da Vila Belmiro. Na perda da Vila Belmiro. Eu acho que ainda não é Vila Belmiro aqui, acho que aqui é a Vila Matias. Eu acho que ainda é Vila Belmiro. Ali, gente, tá a Polícia Federal. Receita. Receita Federal. É um prédio que não tem nada a ver com nada. E ali, ó, tá a Beneficência Portuguesa. Ah, então... É um prédio lindo. Visto. Vamos? Ah, tá. Ah, deixa eu mudar. Nossa, passou uma moça, acho que era... Eu lembro que é depois da UPA, a próxima rua. Daí a gente entra de uma rua, e sai de outra rua. Ai, Marco Nunes, sozinho, você viu isso, né? Não, você tava do meu lado. Não. Tô vendo, então. Tem uma coisa que é uma tristeza aqui. Na verdade, é tipo assim, é um antipádio. Aqui tem vários antipádios. Geralmente, os garipos que a gente faz atrás de discos, DVDs e tal. Provavelmente, eu não sei se a gente vai achar discos e DVDs nesse lugar. Torcer, né, Marco? Porque eu acho que ele é mais de móveis. Será? E coisa como a gente foi naqueles antipádios que a gente... Ih, então já para de vir aqui, pessoal. Não, não. Que interessante. Ah, não. É, a gente não sabe o que tem lá, Marco. Então, vamos falar direito. Tá muito interessante. A gente vai torcer pra ter algo legal. Tá. Porque eu acho que esse... Em garipo, a gente sempre acha coisa legal. Independente se é isso ou aquilo, entendeu? Sempre tem uma história as coisas. É. Não sei o que é essa fundação, Lusíada. Mas aqui, ó, gente. Aqui é um susto. É um postinho. Bem limpinho, organizadinho. Às vezes, na medida do possível, sabe? A gente caiu o sistema. A gente já precisou daí algumas vezes. Caiu o sistema. Mas a galera é super... Os funcionários são super esforçados, né, Marcoluna? Sim. A gente continua a saga. Muitos quilômetros depois. Já está em outro bairro. Está quase saindo da cidade. Continuamos andando de Marcoluna. Ficou aquela pertinho, ó. Olha, gente. Rapaz! Rapaz! O jogador é de praga. Ele tem um xerofim. Ponto de encontro. A gente já viu, já. Até você falou. Do lado tem um lance de... De orgânico. Olha, na piada de poto, a gente volta com um quilo de batata orgânica pra casa. Então, sai daí. Já chega. Para fazer salada. Para fazer salada. Aliás, vocês gostam de salada de chuchu? Eu amo salada de chuchu. Quando eu faço, eu gosto. Eu acho que é bem saboroso. Eu gosto de colocar coentro. Está na fácil. Obrigado. Ah, mas... E para lá, mas eles não param, né, mãe? Isso é um problema também, né? Ai, porque se fosse Curitiba. Olha, tem um negócio de imóveis. Ih, meu Deus. Aqui, ó. É, mas eu acho que é só mais roupa mesmo, Marco Nunes. O senhor trabalha aqui? Não, não. É, tem disco. Marco, onde você vai? Aqui, ó. Ah, é aqui ou aqui? Não, lá sou eu. Ah, é o senhor? É um antiquário. Não, é uma loja de imóveis do estado. Ah, o senhor pode vir com a gente, mostrar pra gente? Sim, ó. Ah, mas a gente... Não, a gente pode olhar? Claro, claro. Tcharam! Tem gente aí, Eduardo. Olha, olha o que dá na hora. Pergunta quanto foi, ó. Quinta e preços. Ah, tem aqui, ó. Cinco reais. Olha que legal. Esse aqui, o que é aqui, ó? Tudo bem? Olha que legal, meu irmão. Nossa, é muito rico. Tem várias coisas, ó. Ah, é difícil. Ah, e isso aqui é da Pixar. É, é louca, né? Ah. Olha o cachorrinho. Olha o cachorrinho. Na frente deles? Não, desse aqui é mais na frente ainda, ó. Não, esse aqui é mais na frente. Ah, o cachorrinho. Não sei quem tem esse. O cachorrinho. Nem todo mundo sabe, né, rendinho. Olha, tudo, 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 tudo. O cachorrinho. Ah, que legal. Ah, mas já teve... Vamos levar esse. E o que? Uma amedanha? Será que essa amedanha faz? Ele voa? Ah, o louca? Ah, não. É o mesmo. Eu vou para o cachorrinho. Ah. A gente já teve isso, hein, Marco? Do outro episódio, do outro presente. Na verdade, você trocou, né? É. Olha isso, a minha. Que legal. Ó, Marco. Vamos levar um pouquinho? 15 reais. 15 reais. É, pode ser. Tem a linha. Ou esse aqui, Rio 2000. Melhor esse, né? Tem seis horas. Acho que... Ai, que dó da pro Peter esse. Tá bonitinho. Mas eu gostaria de conhecer esse mercado, viu? Tá enormemente, sabe? A gente dó pra dar pro Peter e o Peter, cadinho, ele não tem brinquedo novo há muito tempo. Então, olha, mano. Ele não tem nada de quebrado, né? Bom, e aqui tem mais... Bem, tá aqui. Ó, aqui tem mais livros, ó. Turma da Mônica. 15 reais. Roda, roda. Joguinhos. Tchau, meninos. Olha o Mulher. Olha o que eu vou ver. O que eu vou ver. E aí E aí E aí E aí E aí Gente, eu troquei com o brother porque ele me deu dois funfos por um desses e ele queria um deles. O Michael Lulles às vezes sabe fazer negócios. Eu não, mas acho que não foi negócio, é mais carinho assim, tá? Não sei. Vamos por aqui, quem sabe? Eu achei que eu ia achar ele de novo, eu achei. E daí a gente achou os outros dois personagens também. E o Peter ainda ganhou um bichinho, o Peter tá sem bichinho, tá lindo, tá tudo velho, fedido. O Peter, a brilha de versão dele é tirar um negócio de dentro, aí fica só o corpinho. Mas o bom de fazer ele ter vindo aqui hoje é que ele tirou a boca da minha orelha. É que eu sempre achei que foi ali, deve ter que ir por aí. Eu apertei ali, vamos ver. Troféus e placas. Ai, que legal. Ó, gente, eu nunca ganhei um troféu na vida, nem que você queria me dar um na marca. O Arnold, vou tirar um troféu. É, a pessoa mais legal do mundo. Mas que classificação que eu vou colocar um troféu? Ai, não, sério, Michael Lulles. O Roxy sai da vida, Silvano. Muito legal. Ó, tem até o do Popeye dando joinha. Aonde? Ai, que legal. Legal, vamos? Mas qual é o palco, cara? Cara, você podia ir, ó, uma baleia orcha, tadinha. É, Michael Lulles, você podia vir aí ver. Quanto hoje sai algum troféu pra mim. Eu tô merecendo. Eu nunca ganhei um troféu. No máximo eu ganhei um diploma de participação. Nunca ganhei um troféu. Nunca ganhei um troféu. Eu adoraria ganhar um troféu. Bom, eu já ganhei uma medalha na minha turma. Ah, é, já? Nunca vi essa medalha. Bom, e agora a gente vai atrás do nosso... O nosso principal dilema, gente, que é terra. Terra, terra, terra. Tudo é plano nessa cidade. A gente vive numa tábua. Da terra plana, essa cidade é a terra plana. O Marcolino tá numa de descer e subir. É que as pessoas falam assim, elas falam desse jeito. Descer e subir? Isso é tudo plano. Tá, se você desce... É, no plano? Você vai pra esquerda. Se você sobe, você vai pra direita. Não. Sobe. Direção é assim. Sobe e desce. Esquerda e direita. Ah, você é bem que vira as esquerdas, vira as direitas. Gente, eu vou ser crucificado porque ele foi nesse brechó comigo. Eu vou ouvir durante séculos. Não, imagina. Muito agradeço. Obrigado pela pauta, Marcos Nunes. Todos os nossos canais estão precisando de uma pauta assim, mais morna pra bombar. Eu achei o pai da menina que não tem um braço. Ainda vou procurar um... Um presente pro meu filho que eu tô morrendo de dar pra ele. Você não ia dar. Ele vai destruir. Que falsidade. Que blasfêmia. O Miguel te fazia de favor. Tá registrado você falando. Tá registrado você falando que você não ia dar nada pra ele. Que ia ficar com dó de dar pra ele. Vamos lá, pessoal. Pra onde, Marco? Pra cá, né, amigo? Vai, mano. Vai, mano. Pra cá. Pra nada aí. Vai! Vai! Vai, tio. Vai bater no carro, olha aí, aí. Deu? Olha aqui que legal. Uma vila hippie. Olha que legal. Já que eu vou ali pegar um peperinho. Não quente a área na rua. Olha que legal, parece o prédio da dona Armênia. Olha aqui. Olha onde está. Aqui é o Hospital Beneficência Portuguesa. Aquele prédio que faz um castelo. Ainda tem as máscaras de Halloween. Olha que legal aqui. Sim, sim. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, cadê ele? Marcolino? Achamos ele. Achou? Quanto tá cada? Seis. Subiu, né? Não, não. Tchau, tchau. Gente, ó. Ainda tá coisa de Halloween, né? Não tem coisa de Natal. A gente vai ter que voltar aqui. Logo, né? Pra gente decorar a nossa árvore, já tá? Gente, aqui tem de tudo. Não tem... Olha que legal. E quando que vocês trocam pra Natal? Amanhã já? Tá, obrigado. E quando vocês trocam pra Natal, já é amanhã? É, vai começar a transição amanhã, mas vai demorar mais ou menos uma semana, 10 dias. Ah, tá. Legal. E é isso. Esse vídeo vai ficando por aqui. Show que você tava procurando, Marcolino? Achei. Foi legal. Foi sim. É isso. Conseguimos reaver bonequinhos que você tinha presenteado. Compramos terra, fortificando. E esse vídeo vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau.